Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar antepasto de cebolinha com tomate seco. Esse antepasto de cebolinha com tomate seco fica delicioso. A cebola no forno fica com aquele sabor adocicado, junto com o tomate seco e as ervas, fica muito bom. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de cebolas pequenas, aquelas para conserva, tomate seco, azeite, alecrim, tomilho, orégano, pimenta do reino, vinagre e sal. Eu vou começar descascando as minhas cebolinhas. E agora eu vou colocar as minhas cebolinhas na água fervendo e vou deixá-las cozinhando por uns 5 a 10 minutos no máximo. Enquanto minhas cebolinhas cozinham, aproveita e dá um like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E eu vou aproveitar para fatiar o meu tomate, para depois a gente misturar com a cebolinha. Eu estou usando um tomate seco que eu fiz aqui. Se você quiser aprender a fazer, clica no card que está aparecendo aqui em cima. Hum, o tomate seco feito em casa fica muito mais gostoso, ele é muito mais suculento. Fora que você põe o tempero que você quiser, então fica delicioso. Se a cebola já está boa, eu vou tirar ela daqui. Eu dei só uma fermentada, então ela deu aquela amolecida por dentro e agora ela vai finalizar o cozimento no forno. Então eu vou tirar daqui e colocar no refratário. Então agora eu vou temperar minha cebolinha com sal, o orégano, um pouco de tomilho e o alecrim para dar aquele sabor especial. Vou colocar também o vinagre, só para dar aquela acidez. Pimenta do reino. E vou juntar o tomate seco. E agora eu vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Minhas cebolinhas ficaram prontas e devem estar deliciosas. Dá uma olhadinha aqui. Esse tomate seco, com esse azeite todo temperado, misturado. Nossa, tenho certeza que deve estar fantástico. E você pode comer essa cebolinha pura ou com um pãozinho. Ficou incrível, tá delicioso. O sabor dessa cebolinha, ela não fica picante, ela fica doce. Misturado com o tomate seco, todos esses temperos, tá? Fantástico. Então é isso, pessoal. A receita de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Quando fizerem, não esquece de postar no Instagram com a hashtag pasta and roll. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!